O mundo em que vivemos passa por mudanças cada vez mais rápidas e a gente mal consegue acompanhar. A grande revolução tecnológica que assistimos e de que tomamos parte é acompanhada de outras grandes e pequenas revoluções, novos comportamentos, novos trabalhos e empregos, novas formas de viver e pensar. No entanto, aparentemente a margem disso tudo está a escola. Enquanto tudo muda numa velocidade por vezes assombrosa, a escola parece parada no tempo, ou então mudando de um modo muito lento. Crianças e jovens nascidos no período mais estimulante da história do planeta, acostumados com a rapidez e a facilidade de acesso à informação e à comunicação, são obrigados, todos os dias, a sentar numa carteira e assistir aulas de um modo quase igual aos seus antepassados no século XIX. A escola, criada nos moldes do exército e das fábricas, com filas, campainhas, horários rígidos, serviam aos interesses da revolução industrial e permaneceu em sua estrutura praticamente a mesma. Aparentemente, esse modelo arcaico da escola é um problema de dimensões globais. Escolas que priorizam, sobretudo, as ciências exatas em detrimento das ciências humanas, escolas que desestimulam a criatividade, não são privilégios só do nosso país. No Brasil, no entanto, temos como agravante o descaso do poder público frente ao nosso sistema educacional e o fato de possuirmos medidas de avaliação perniciosas como o vestibular. Apesar das tentativas de diminuir a sua influência, o vestibular é ainda um grande objetivo dentro da nossa estrutura escolar e, portanto, um fator determinante da incompetência dessa mesma estrutura. Estimula a decoreba de fórmulas e datas, em vez de propiciar o pensamento crítico e criativo. Outro ponto é o de que a escola é quase sempre a nossa primeira experiência de sociedade fora da família, o nosso primeiro ensaio no mundo. Portanto, é papel dela também ensinar a conviver, a se relacionar e a trabalhar em grupo, e não como frequentemente acontece, estimular o individualismo e a competição em vez da cooperação. Mesmo sabendo que a escola está tão ultrapassada, talvez seja injusto dizer que ela não está mais dando certo. Talvez a verdade seja que ela nunca deu certo. Que o digam as gerações e gerações de meninos e meninas que passaram por ela e se viram desestimulados e, por fim, privados de usarem uma qualidade muito comum na infância, a curiosidade. Talvez os grandes gênios e inventores da história não se criaram por causa da escola, mas apesar dela. Talvez esteja na hora de escutarmos a voz das crianças e adolescentes de todos os tempos e darmos, enfim, razão a eles. Sim, a escola é um saco. Claro que não se trata de abolir a escola, mas sim de repensá-la, de usar uma mudança total de paradigma. Que tal uma escola que não seja tão rígida em sua estrutura? Uma escola que não pareça uma fábrica, ou até mesmo uma prisão? Que não incuta em seus alunos tanto medo de errar? Uma escola que estimule a habilidade de ver diversas possibilidades, ao invés da visão rígida e linear. Que incentive a procura do conhecimento através de todas as formas possíveis. Que ensine para a vida e não só para o vestibular. É possível que a nossa geração seja aquela que vai fazer a grande mudança. E eu não posso deixar de pensar em que mundo diferente e tão melhor nossos filhos poderão viver, se a gente tiver, enfim, a coragem e a competência de fazê-la. E aí 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 E aí